Tô ligando só com dois por cento e com noventa e oito por cento a chance de um não, não, não Já soquei a parede uma par de vezes, tem gente achando que sou sem noção, talvez tenham razão Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite, certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite, certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite, certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que 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 eu fui te deixando ir? Por que que eu fui te deixando ir? Por que que eu fui te deixando ir? E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Pareço não causar saudades Eu não ligo, você não liga E quando eu roubo um beijo Você falta chamar a polícia Conheço casos De quem passou por isso E não segurou a fase E se entregou pra outra no primeiro porre Pra sua sorte A minha carne é fraca Mas meu caráter é forte Eu deixo você ir Eu solto o seu abraço Já que eu decaí De amor da sua vida Pra colega de quarto Ninguém nasceu pregador 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 Pra sua sorte, a minha carne é fraca, mas meu caráter é forte Eu deixo você ir, eu solto o seu abraço Já que eu decaí, chamou da sua vida pra colega de quarto Eu deixo você ir, eu solto o seu abraço Já que eu decaí, chamou da sua vida pra colega de quarto Eu deixo você ir, eu solto o seu abraço Já que eu decaí, chamou da sua vida pra colega de quarto Ninguém nasceu pregador Ninguém nasceu pregador Oh, 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 oh Ninguém nasceu pregador Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Por quê? Quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por quê? Quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por quê? Quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por quê? Quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Por quê? Porque você me liga e não fala nada Só ouço as batidas do seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Sei que é você pela respiração Pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Então fala Então fala 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 Anjo do meu coração Fala que me ama Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Alô, paixão Eu te abastei de mim Fiz por merecer esse sofrimento que eu tô vivendo E como tá doendo E como tá doendo Peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo casais tão felizes em outras mesas Que paz e ruia que eu tô alugantando Toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E agora não durmo direito pensando em você Peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo casais tão felizes em outras mesas Que paz e ruia que eu tô alugantando Toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor E agora não durmo direito pensando em você Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Conta pra mim Sem falar que não me adora Faço as malas, vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O sonho que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois se vê de aparência É loucura Quero ouvir Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Conta pra mim Sem falar que não me adora Faço as malas, vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O sonho que deseja Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois se vê de aparência Se seu amor acabou Se pra você já não sou O sonho que deseja Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois se vê de aparência É loucura É loucura Outra vez Você fez O meu coração O meu coração Chora Vem pra mim Pede o fim Já sabendo que vai voltar Esse amor que a gente faz Você não encontra por aí Cancela Aquele Uber vai Dá tempo de desistir Vai não amor Fica Vai não amor Fica Ver essa mala aqui na sala É a cena mais doida Vai não amor Fica Vai não amor Fica Fica Evita Evita a canseira de mais uma recaída Vem pra mim Pede o fim Pede o fim Pede o fim Pede o fim Já sabendo que vai voltar Pede o fim Pede o fim Vai não amor Fica Fica Vai não amor Fica Ver essa mala aqui na sala É a cena mais doida Vai não amor Fica Vai não amor Fica Evita a canseira de mais uma recaída Vai não amor Vai não amor Fica Vai não amor Fica Vai não amor Ver essa mala aqui na sala É a cena mais doida Vai não amor Fica Vai não amor Vai não amor Fica Evita a canseira de mais uma recaída 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 Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que seu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse mar E agora eu vou me emendar Pois sem você só sei beber Roei e chorar Todo mundo vem Todo mundo vem Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou Já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber, erroe e chorar Liga meu amor Liga meu amor Liga meu amor Liga meu amor Diga por favor Aonde você está Fala que eu vou te buscar Vou de avião Vou de avião Vou de avião A pé de caminhão Só não Só não quero ficar Só não quero ficar Sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que seu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse bar Agora eu vou me emendar Pois sem você Só sei beber Roei e chorar Vou de avião Vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Só não quero ficar Sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que seu amor Não sou mais eu Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Chego a pensar que seu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou me emendar Pois sem você Só sei beber E chorar É diferente de tudo Não consigo esquecer Não consigo esquecer Eu e você Fazer Falando que me amar Saudade de tirar sua lingerie Me diz onde cê tá, que eu vou aí Imagina aí, o quartinho bem gelado Chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Imagina aí, o quartinho bem gelado Chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Aí eu me acabo Saudade de tirar sua lingerie Me diz onde cê tá, que eu vou aí Imagina aí, o quartinho bem gelado Tô chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Imagina aí, o quartinho bem gelado Tô chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Imagina aí, o quartinho bem gelado Tô chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Aí eu me acabo Aí eu me acabo A mãozinha pra cima, quero ver a galera assim ó Assim ó, simbora Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despeço é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despeço é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Quero ouvir vocês Remédio pra despeço é cama E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós sair Olha nós sair Olha nós sair Olha nós sair Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu confesso Eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo 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 você, eu amo Eu amo você, eu amo E aí? Eu amo você, eu amo Bonito! Eu amo você, eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Do que adianta um eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Fechar os seus olhos faz um favor com ele Fechar os seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Se for pra fazer pergunta beijo Nem faço Apola o dedo nessa porra Apola o dedo que eu quero ver o canal Apola o dedo Não deu valor Perdeu A fila do jateiro Agora o pai tá bom É rir de ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo aquela cansa no colchão Eu já estou fazendo mais pesado Com por vocêAR Pra me surpreender Quem acabou limpa Regra o tomando de impar Pudra o pibre Eu já vou pelo primeiro lugar Mas tô fazendo mais pesado Eu vou salvar Com por vocêAR Com por vocêAR Pra me surpreender E cabelita Regra o tomando de impar Pudra o pibre O puto que pariu a mulher descobriu do rolê que eu faço no fim de semana O puto que pariu a mulher descobriu do rolê que eu faço no fim de semana E eu falo pra ela que eu vou no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha, maluca, novinha, safada Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha, maluca, novinha, danada Eles viveram pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viveram pra mudar o mundo Tão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos E se entregou pra outra no primeiro porco Pra sua sorte A minha carne é fraca Mas meu caráter é forte Eu deixo você ir Eu solto o seu abraço Já que eu decaí Já morda sua vida Pra colega de quarto Ninguém nasceu pregador Ninguém nasceu pregador Conheço casos De quem passou por isso E não segurou a face E se entregou pra outra no primeiro porco E se entregou pra outra no primeiro porco Pra sua sorte A minha carne é fraca Mas meu caráter é forte Eu deixo você ir Eu deixo você ir Eu solto o seu abraço Já que eu decaí Já morda sua vida Pra colega de quarto Eu deixo você ir Eu solto o seu abraço Já que eu decaí Já morda sua vida Pra colega de quarto Eu deixo você ir Eu solto o seu abraço Já que eu decaí Já morda sua vida Pra colega de quarto Ninguém nasceu pregador Ninguém nasceu pregador Oh, 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 oh Tô ligando só com dois por cento E com noventa e oito por cento A chance de um não 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 Já soquei a parede Uma par de vezes Certeza que Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade Por que eu fui te deixando ir Foi vacilo Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Oh, 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 oh Depois que a bateria acabar Posso Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade Por que eu fui te deixando ir Por que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Oh, 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 oh Por que eu fui te deixando ir Por que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Vou te falar da pauta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado Vou te falar da pauta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver grudado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Na sombra selvagem Abra a cura em um coração O brilho e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Ela se foi Como a noite se vai Ver de luz e seus luz Não se ouve em paz Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços O calor nos teus braços Não se ouvem mais Não se ouvem mais Abra a cura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão Se mistura na escuridão Se mistura na escuridão Pede luz e sussurros Não se ouvem mais Não se ouvem mais O calor nos teus braços Não se ouvem mais Não se ouvem mais O calor nos teus braços O calor nos teus braços